Acorda Sorocaba, sou eu, Nalí de Araújo Leite 22444, candidata à vereadora por Sorocaba, com Rodrigo Manga 10 para prefeito. Vamos, bora trabalhar, gente. Muita coisa por fazer se eu ganhar essas eleições. Vamos lá. Primeiro projeto, projeto Zonas Já. Integrar essa criançada das três zonas de Sorocaba, rural, urbano e industrial, fazer com que peguem na terra, aprendam sobre animais, plantar e colher. Levar para que conheçam as indústrias, saibam como é movida a engrenagem da indústria, tipo de máquinas, cargos e quais as formações que tem que ter para trabalhar com tudo aquilo. Estimular e vocacionar a garotada para não se perderem no futuro próximo. E é o projeto de número dois. Sem cinza e com muito verde. Atenção, estudo e legislação em relação às áreas de desmatamento em Sorocaba e região. E no processo do projeto de integração, ensinar as crianças e alunos a importância de cuidar da natureza, visando sua proteção. E é o número três. Projeto Vida é o Bem Maior. Providências em relação às pessoas em área de risco na Vila Barão, na rua Benedito Serino da Silva Filho. Não há bem maior que a vida humana. E essa tem que ser preservada. Onde tem o córrego e quando sobe, esse córrego prejudica dezenas de pessoas. E quando chove, a força da água se torna uma ameaça. Agora, a situação agravada pelos entulhos que ali estão sendo depositados. É o 22444, na Lídia Araújo Leite. E é o Projeto 4. Projeto Ipanema Vili, gente como a gente. Assaltamento e atenção social ao bairro Ipanema Vili, local que abriga dezenas de famílias humildes e em difícil situação social e grande número de chefes de famílias desempregados. E é o 5. Projeto Agua Sana Saúde e Vida. Atacar os centros esportivos começando Jardim Simos, construir uma piscina, como ocorreu em Pindamonhagaba. Uma piscina para cidadãos de Sorocaba formar seus atletas na área de natação. Propiciar às crianças condições terapêuticas que ajudem a recuperação das doenças pulmonares, como bronquite, asma. Atender crianças especiais em suas terapias e aos idosos em atividades dirigidas. Tudo em prol de uma saúde mais completa. É o 6. Projeto Armamento Rosa, cadastramento de todas as mulheres que queiram participar, principalmente as que sofreram a extremenência de sofrer violências. Projeto em parceria com a Polícia Militar de São Paulo, não, de Sorocaba. E com apoio de São Paulo, sim, com o Estado. Com a formação de estantes, fornecimento de munições, para que mulheres conheçam sobre armas de fogo, como e quando usar, municiar e aulas de defesa pessoal. Palestras e acompanhamento de psicólogos. E é o 7. Projeto para a PM junto às escolas de Sorocaba, denominado Lute pela Vida. Consiste na presença semanal de um grupo de militares nas aulas de educação física dos alunos. Aulas das quais os alunos aprenderão defesa pessoal, como se comportar em situações de violências domésticas, em caso de escolas sofrerem invasões ou ataques e outros riscos do dia a dia. É o 22444, na Lídia Araújo Leite, com o projeto número 8. Igualdade na importância pela vida. Pelos GCMs de Sorocaba, vamos trazer para Sorocaba o projeto lei que beneficia a classe, os assegurando indenizações no caso de morte em trânsito, exercendo suas funções. A cidade de São Paulo conseguiu e nós conseguiremos também. É o 9. Transformando através da cultura e arte, luta pelo patrimônio público, fórum antigo, reforma e transformação em centro cultural, chamamento aos estudantes de música e toque no centro da cidade. Como artista de rua, ao trabalho, como oficineiros. E é o 10. Chegando. Fazenda e assume a ética que compete. Buscar parcerias para conseguir lote e construção de uma casa de recuperação para dependentes químicos, onde possam trabalhar e receber ajuda espiritual, médica, notológica e tratamento adequado à saúde mental, sem experimentações humanas, com rigor em fiscalização ética dos profissionais da saúde mental. Projeto de número 11, projeto Conhecer Direitos Humanos com a promoção e chamamento às audiências públicas específicas na área de violações dos direitos humanos, tecnologia implantada e aplicada a vítimas depoimentos presenciais, junto às as associações de combate, ONGs e representatividades populares. Projeto de número 12, projeto Artesão Interiorizando Geral, projeto Confecção de Books para Conhecimento Nacional e Internacional dos Trabalhos dos Artesãos de Sorocaba, Integração dos Mesmos Cartesãos e Populações da região, outros municípios em parceria com as prefeituras. Número 13, projeto Não Existiria Luz se Não Houvesse Escuridão, projeto que visa atender e alcançar em nome da segurança pública lugares nos quais incorrem riscos pela falta de energia elétrica e criar legislações rígidas que punham gastos desnecessários com lâmpadas acesas em pleno dia. Então vamos lá gente, é o 14, é o último projeto, afiliação Sorocaba OGP, trazer o governo aberto a Sorocaba dentro da função afiliação, traçando as mesmas linhas de conduta como ocorre em São Paulo. São Paulo é uma cidade afiliada e não só exerce parceria. Vamos elevar Sorocaba e a região metropolitana à categoria da Plataforma Internacional, junto ao projeto, ao programa internacional OGP. Gente, o número é 22444, na Lídia Araújo Leite, candidata à vereadora por Sorocaba, com Rodrigo Manga 10, a prefeito. Um abraço e que Deus abençoe vocês. Música Música